Oi amores, tudo bem? Hoje estou a 5, mas é uma cara da derrota, né? Não estou da derrota hoje porque estou com um pouquinho de base no rosto E hoje eu vou mostrar pra vocês uma pele completa gastando menos de 30 reais, tá gente? Pois é, é isso mesmo que você ouviu Uma pele completa, a pessoa não sabe nem falar Completa gastando menos de 30 reais Eu comprei todos os produtinhos que eu vou mostrar hoje na 25 de março E isso eu vou mostrar pra vocês também pra tirar o preconceito de que na 25 só tem coisas ruins e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou usar aqui Uma pele bem bonita, uma pele gringa, uma pele bem iluminada por menos de 30 reais Então vamos lá conferir o tutorial Pra começar, gente, eu vou aplicar, eu já apliquei uma camada fina Porque eu queria testar no rosto, da base L3, da Ruby Rose É a base mais foda da vida Vai contabilizando aí Com essa base, eu gastei R$4,50 na base E assim, eu sempre, eu não sou muito acostumada em passar primer nem nada Por isso que eu não passei primer nenhum Mas eu vou aplicar essa base em todo o meu rosto Eu já apliquei uma camadinha fina, mas é legal Ai meu Deus, a pessoa sujou todo o cabelo dela Lembrando que é uma maquiagem de até 30 reais só pele, né? Mas pele completa Essa é uma base muito boa, muito boa mesmo Na minha resenha eu usei uma misturinha da L4 com a L5 Mas eu descobri que a L3 é o meu tom, né? Essas bases fazem cor tudo errado Se você quiser uma cobertura maior Aplica com as mãos na região que você mais quer Por exemplo, aqui eu gosto de uma cobertura maior Então eu vou dar uma aplicada com as mãos Nessa região Mas isso não é legal pra quem tem a pele oleosa, tá? Porque os dedos fazem com que a pele fique mais oleosa ainda Depois de passar a base Eu vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose também Eu paguei 4 reais nele, é R$3,99 R$3,99 E assim, ele não é um corretivo de alta cobertura Mas é um corretivo suficiente pra você usar no dia a dia A cor, a minha cor é a mais clara, tá? Porque justamente por ele não ser de alta cobertura É legal usar o mais claro Porque ele é diluído e fica bem... É... Uma cobertura legal Faz esse triangulinho aqui, que é legal Eu tô depositando bastante produto pra poder ficar bem Aí, eu vou passar na pálpebra também E aqui Agora eu vou espalhar com os dedos, tá? Batidinhas bem concisas E no local, praticamente não espalhando muito produto Porque se você dá muita batidinha, ele vai embora Gente, é uma cobertura assim, maravilhosa Pra um corretivo de R$4,00, né? Pra mim, pelo menos que não tem muita olheira Eu uso o corretivo mais pra iluminar Ó, a pele já tá numa cobertura ótima Corretivo mais a base que tem uma cobertura boa Agora vamos pro pó Esse pó que dá Ricoche, na 25 de março Todos esses produtinhos eu comprei na Fifi, tá? A loja é da 25 de março Não tô sendo patrocinada, mas poderia É... Esse pózinho lá custa R$7,00 Então vamos contabilizar É o pó mais claro, tá? E eu vou pegar... Ele tem bastante produto E eu vou passar Na região da olheira Que é onde a gente aplicou o corretivo O corretivo ele fica bem sequinho depois Mas é legal a gente aplicar pra dar uma selada Boa E depois não transferir A sobrancelha não precisa de correção Porque eu tô com micro, tá gente? Aí, com o mesmo pozinho que eu comprei Na verdade é assim Eu comprei dois pós Um tom claro e um tom escuro Porque eu não gostei dos blushes iluminadores que tinham lá Então esse é o tom escuro Eu vou usar pra contornar o rosto E como blush Olha, tem um tom muito lindo pra contorno pra morena Ele é a cor escura Não sei, acho que não tem numeração Como eu gosto de usar iluminador Eu não vou usar blush Porque eu gosto de usar o iluminador mais... Bonito, assim Mais leve Sem muita coisa Então, ó Dá perfeito pra usar como blush esse, gente Espalha bem o produto Pra não ficar marcado Agora com esse mesmo pincelzinho aqui Eu vou pegar um pouquinho E vou fazer o contorno do nariz Tá vendo? Até agora gastamos R$22,50 E como é uma pele bem preparada Pra mim tem que ter iluminador E assim, gente A Ruby Rose também não está me patrocinando Mas ela está fazendo coisas muito lindas Eu precisava mostrar pra vocês esse iluminador aqui Tá falando Pó bronzeador Corum Mas é assim, gente É um negócio surreal É o melhor iluminador barato Que eu já vi na vida Eu comprei esse pincelzinho Da Maquilã É o W122 Que ele é pra passar iluminador Então vamos testar aqui ao vivo Tá? Ó Gente Gente Como assim, tá? Paguei R$6 Então, tipo Um beijo pra vocês Que estão aí Uma pele perfeita Gastando até R$30 E esse pincelzinho é maravilhoso pra passar Gostei bastante Porque ele Pega o produto, né? Então eu gosto Que não fica bem consistente Parece muito o Soft and Gentle Da MAC Tipo É um iluminador barato Com a mesma qualidade Do que o Soft and Gentle E tem iluminador que é caro E que não tem essa qualidade E é isso, gente Esse foi o resultado da maquiagem Esse foi o resultado da maquiagem Vamos ver quanto gastamos No final das contas Olha essa pele Se você me ver com essa pele aqui Você vai achar que eu gastei A bagatela de R$28,50 Nessa pele aqui Eu quero saber se vocês vão achar Que eu paguei R$28,50 Nessa pele aqui Uma pele super iluminada Coberta Então assim Eu acho que Essa coisa de o caro Ser maravilhoso Eu acho que é muito relativo Tem marcas brasileiras e nacionais Como por exemplo A Ruby Rose A Ricoste Que fazem coisas maravilhosas Com um negócio que cabe no nosso bolso Entendeu? Com um valor que cabe no nosso bolso Então eu fiz uma pele perfeita aqui Linda Maravilhosa Se você quiser se ocupar um rímel Ou um batonzinho Sai Menos de R$30 Então assim Eu acho que vale muito a pena São produtos de boa qualidade Produtos perfeitos Que eu acho que dá pra vocês comprarem Entendeu? Se existe uma coisa que é barata É isso gente Ser R$30 é o preço de uma base Que é barato Então assim Eu gastei R$30 na pele inteira Nos pós No contorno No blush No iluminador Então assim Eu quis trazer esse vídeo pra vocês Como solução De que maquiagem cara Não significa nada Que você pode comprar Coisas baratinhas E fazer uma pele Maquiagem incrível Nada disso Tudo isso é um padrão Que as pessoas criam De querer gastar menos Gastar muito Em maquiagens E com R$30 Você consegue fazer uma pele maravilhosa Então É isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje É um vídeo mais Pra vocês saberem Que maquiagem é muita inspiração Que eu posso ver Uma maquiadora profissional Usando Uma maquiadora gringa Fazendo uma maquiagem perfeita Eu quero esse produto Mas eu sei que Com o que eu tenho aqui Nas minhas condições Eu consigo fazer uma maquiagem parecida Entendeu? Até melhor as vezes Porque depende muito Do seu potencial Da sua força de vontade E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem Que eu faça um tutorial de pé De olho Tudo completo Com maquiagens baratinhas Vocês me comentam aqui embaixo Que eu vou fazer Quem sabe eu vou lá na 20 de desbravar Os mundos das maquiagens Encontrar marcas novas Eu mesma me surpreendi Porque São marcas que eu nunca tinha visto Tipo Ruby Rose Eu já conheço Mas Marcas novas Diferentes Mas assim Nunca tinha usado Tão a fundo E que eu amei Sabe? Tô muito empolgada Porque eu gostei muito do resultado E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei pra mim Se inscrever aqui no canal Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau